O que é aquilo? Corram! Não tem saída! Simon, vá em cima! Transfere a casa aqui! Agora! Estamos enfrentando o maior poder maligno que o mundo já viu. Ela está executando o nosso povo. Isso é diferente de tudo que a gente já viu. O que está tentando matar a gente agora? Praticamente tudo. Agora! A magia dela é de outro nível. É uma luta desigual. Como a gente vai vencer? Eu sei o que fazer. Eu posso fazer cinco perguntas e depois eles morrem de novo. Pela mão, pergados. Eu acho que eu não falei direito. É, cara. Maravilhoso. Você morreu na batalha? Sim. Maravilha. Mais quatro perguntas, né? Sim. Não, não, não. Essa não foi pra você. Essa pergunta contou? Sim. Porcaria. Só responde quando eu falar com você. Tá bem? Sim. Por que você falou tá no final da frase? Eu não falei. Fantástico. Cadê a pá, hein? O que você falou lá? A CIDADE NO BRASIL